O incêndio destruiu 8 mil metros quadrados de vegetação perto do Hospital das Clínicas lá em Itajubá. O incêndio foi registrado por volta de 13h30 da tarde. Segundo os bombeiros de Itajubá, o fogo se alastrou em um pasto na rua Cândida Gonçalves Bustamante, no bairro Borrochique. As equipes trabalharam por cerca de três horas para combater as chamas, usando mangueiras e abafadores. Foram necessários 6 mil litros de água. Quando os bombeiros encerraram a ocorrência, viram que a área queimada foi de aproximadamente 8 mil metros quadrados. Segundo a corporação, o incêndio não trouxe risco ao Hospital de Clínicas de Itajubá, que fica perto do local. Nossa mãe, aí volta aqui o Adair Bessantes, que eu não venho aqui para fazer tipo. Se você me encontrar na missa, sou assim. Se você encontrar eu no boteco, sou assim. Se você me encontrar pelado, sou assim.